Olá meus irmãos, Saravá, o nosso firmando de hoje, no meio das plantas, é para preparar uma defumação. Bom, hoje, antes da gente preparar a defumação, como vocês sabem, aqui no canal Umbanda Reino da Paz, nós sempre temos os nossos firmandos. Sou o Pai Léo das Pedreiras, hoje nós vamos preparar essa defumação. Mas antes de preparar, por favor, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, nos ajudem a chegar na nossa próxima meta de 20 mil inscritos. Então, o que eu vou preparar hoje é a defumação que a gente faz na nossa casa, tá? Tanto aqui na minha casa, onde eu estou, estou gravando aqui no meu quintal, né? Onde eu crio as minhas plantinhas, mas também é a defumação que a gente faz no templo de Umbanda Divina Lúcia, tá? E eu vou ensinar a vocês o que vai na nossa defumação. São ervas fáceis que vocês acham no mundo inteiro, então vocês podem fazer, certo? Para a gente saber, Pai Léo, quais são as ervas da defumação? O ponto da defumação já nos diz bem, né? Então, primeiro, quais são as ervas da defumação? Qualquer erva que você faz chá, tá? E até algumas que você não faz chá, você pode usar na defumação. Mas o normal é que se usem essas ervas que o próprio ponto fala. Então aqui nós temos a ruda, o alecrim, o manjericão, a guiné e a alfazema, tá? Essas são ervas secas, tá? É importante que você coloque as ervas secas. Além disso, e aí vai o segredo, muita gente fala assim, nossa, por que defumação em terreiro faz bastante fumaça? Por isso, meus irmãos, porque além de erva seca, nós colocamos essas duas resinas, essas duas pedrinhas, o beijuin, que é esse verdinho escuro, e a mirra, que é essa rosa. E também nós colocamos uma laranja, que chama-se incenso. Eu não uso, tá? A resina de incenso, que é essa laranja. Eu prefiro o olíbano, que ele é mais caro, tá? Mas vale a pena, porque ele tem um cheirinho delicioso, aquele cheirinho de igreja, tá? O olíbano, ele é um pouquinho caro, mas a gente coloca na defumação também. Já separamos aqui o que nós vamos colocar na defumação. Pai Léo, casca de alho, casca de cebola, pode colocar também. Até o pó de café, tá? A borra do café. E principalmente, use o que sua intuição e suas entidades mandarem. Às vezes sua entidade trabalha especificamente com uma erva, que ela quer que você use na defumação. Importante, vou fazer a defumação, tudo é um movimento, tudo é reza, tudo é firmação. Eu vou pegar uma cuia, que podia ser um alguidar, podia ser uma bacia de ágata, podia ser uma gamela, mas eu, propriamente, como a gente está falando de ervas, coisas naturais, eu prefiro usar uma cabaça, tá? Isso aqui é uma cabaça cortada, vende nas lojas de umbanda, obrigado Caetano, né? Comprei lá a loja dele. Na verdade, eu nunca usei essa cabaça pra fazer a defumação, eu sempre fiz na gamela. Mas quando eu vi essa cabaça, eu falei, não, vou usar a cabaça porque ela é até mais bonita. Então, vamos fazer aqui na cabaça. E aí, Pai Léo, como é que o senhor faz? Primeiro, a gente tem que pedir uma leme. Primeiro, a gente tem que pedir pra um orixá. O orixá das ervas, o orixá da defumação não bando é o xóssi. Então, vamos pedir uma leme ao xóssi, aos caboclos. Mas, eu, particularmente, peço ao sanho também. Então, eu e o sanho. Kosi eu e. Ok, arô xóssi. E a gente acende uma vela verde pedindo a esse querido orixá. Ok, arô xóssi. Eu e o sanho. Tem um pontinho que a gente canta especial pra esses momentos. Ele fala mais ou menos assim. Apanha folha por folha, tatamirô. Apanha folha por folha, tatamirô. Apanha folha por folha, tatamirô. Que eu sou filho de Oxóssi, tatamirô. Apanha folha por folha, tatamirô. Apanha folha por folha, tatamirô. Apanha folha por folha, tatamirô. Que eu sou filho de Oxóssi, tatamirô. Ok, arô xóssi. Eu e o sanho. Pedir maleme. Pedir aos orixás que estejam, nesse momento, sendo evocados nessa erva. Lembrando que uma erva de defumação é uma erva sagrada. Além da limpeza, ela vai trabalhar também a harmonia. Então, a partir do momento que eu faço um ritual, isso deixa de ser apenas erva seca. E passa a ser um agente magístico, tá? Um agente de energia. Por isso que a gente está fazendo isso. E agora, meus irmãos, é a parte mais fácil. Vamos juntar essas ervas. Alphazema, gente, tem dois tipos, sabe? Eu gosto de comprar lá no Caetano por isso. Porque eu compro Alphazema natural mesmo. Ela é meio roxinha, tá? Ela não é amarelada, não. Outra dica, viu? Comprar essa Alphazema para defumação, coloca no fundo do preto velho também, que ele vai adorar. Não bota muito líquido, não. Bota um pouquinho. E agora, ó, é misturado. Ó, vai ficar desse jeito aqui, tá? Preparei. Qual que é o certo dessa defumação? Deixa do ladinho da vela. Espera a vela acabar. Faz suas velas. Posso colocar uma, posso colocar três velas. Ou até sete velas, tá? Pro terreiro. Bota no pé do congá. Deixa as entidades cruzarem um pouco. Depois pode usar. Vou usar um turímulo. Eu tenho um turíbulo aqui na minha casa, que é um turíbulo individual. Olha o tamanho dele aqui, tá? Então posso colocar nesse turíbulo, aonde eu vou defumar a minha casa. Eu posso colocar no fogareiro. Eu vou colocar neste fogareiro aqui, ó. Coloco no fogareiro, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver a fumaça aí, dá pra ver? Muito pouco, né? Vai estar saindo bastante fumaça. Aqui tá bem claro. Fez aqui, e aí você vai passar na sua casa, fazendo as suas rezas, pedindo que a força das ervas limpe a sua casa. Usamos aqui o manjericão, que é uma erva de Oxalá, uma erva de elevação, uma erva que acalva. Usamos a ruda, uma ótima erva de descarrego, de limpeza de ambiente. Usamos aqui a guiné, erva de descarrego, potente, ligada ao Oxalá. Usamos o alicrim, erva de elevação ligada a Xangô. E também é uma erva que esquenta o ambiente, tá? Usamos a alfazema, que é a erva ligada a Imajá, a erva ligada ao equilíbrio, o cheirinho da alfazema que nos equilibra. Certo? E assim, a gente usou as ervas, a mirro, o beijuinho e o oliva. Faça essa defumação na sua casa. Agora, meus irmãos, se você quiser saber mais sobre tudo isso, procure um terreno. Um abraço, saravá e até mais! Temos fé! Somos o Filho de Pema que tem luz! Nós temos luz! Vai iluminar nosso lugar! Vai o Oxalá!